Lote 45 aqui no telão, senhores, 40 e 5, é um, é um, C3, é um Aircross, no estado que se encontra, senhores, e eu vou sair de 13.600, 13.800 no C3, e vou levar 14.000 condicional, 14.000, 14.000 condicional, 14.000, 14.000 condicional, 14.000, vou levar condicional, 14.000, 14.000, é condicional, é condicional no C3. Uma, alguém confirma, olha, vou pegar 13.000, aí meu amigo, é grátis, praticamente, 13.000 reais é condicional, alguém confirma, 13.000, é muito barato, pode pegar que vale, hein, A tabela dele é 41.600, vou pegar 13.000 reais, 30% do valor do carro, é muito barato, é melhor pegar logo, daqui a pouco todo mundo quer, né, de novo. 13.000 condicional. É um Aircross, é um Aircross, vou deixar em aberto aqui, 13.000 por enquanto, aí é só confirmar, ok? Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente, senhores, lote 159, olha que beleza, é mais uma Toyota, é um Etios, que beleza, é um Sedan, Sedan, Etios, e eu já saio de 29.000 para começar, 29.000, 29.500, vou levar 30.000 condicional, 30.000, 30.000 é condicional, e 30.000, 30.000 vou levar condicional, online ou presencial, 30.000 reais, uma, é condicional, 30.000, 30.000 vou levar condicional, uma, 30.000 vou levar condicional, alguém confirma, apenas 30.000, não há interesse, vamos tentar, 28, pode ser, 27.500, 28, 27.500, 28, é rapidinho, 27.500, 28, olha que beleza, 28.000, eu com a tabela, eu tenho 53.500, eu tenho 53.500, estou pegando 28, praticamente metade do preço, alguém vai nele, vai no Toyota, pode ser, vamos de 28.000, 28.000, 28 não, 27, é isso, 27, estava 28, 27, aí ficou metade do preço, 27.000 na Toyota, é condicional, 27.000 eu levo condicional, online ou presencial por 27, 7.000, 27 online, já tem online, vou condicionar uma, e 27.000, vou levar condicional, vou levar condicional, online, 2, e 27.500, e 500 online, e 27.500 na Toyota, vou levar condicional, 27.000, 1, e 27.000, 1, e 27.000, 2, e 27.000, e 500, condicional, obrigado, online, lote 162, é 1, 1, Renault Fluence, 2015, 16, olha que beleza, e eu já tenho 27.000 para começar, 27.500, 27.500, 27.500, vou levar 28.000, 28.000, condicional, 28.000, vou levar condicional, online, online ou presencial por 28, 28.000, é condicional, que beleza, carro de 50.000 reais, estou pegando 28.000, 28.000, 28.000, vou levar condicional, 28.000, é condicional, uma, 28.000, é condicional, duas, alguém mais? Alguém confirma 28, não há interesse? Então vamos pegar, vamos diminuir aqui um pouquinho, vamos para 24.000, vamos para 24.000, vou pegar 25, a tabela é 50, 50% da tabela, está bom, né? Só que é condicional, tem que aguardar a liberação do banco, 25.000, alguém confirma? Posso pegar 24.000, 23.500, melhor do que isso, pode pegar rapidinho, antes que alguém passe na frente, alguém confirma? 24.000, uma, 24.000, está bom, hein? Cinquentinha de tabela, não sei quanto que é a FIP dele, não, não, não faz, não tem como, não tem como, 24.000, aqui já, alguém vai, 24.000? Vou deixar em aberto, 24.000, vamos em frente, lote 163, é um Ford Focus, é aquele Focus vermelhinho? É, é aquele mesmo, é aquele mesmo, no Estado, e eu vou pegar um condicional nele, vou pegar 25.000 nesse Focus, aquele vermelhinho, 24.500, 25, alguém confirma? 25.000, uma, foi? Não adianta, vou levar, mas não sei, muito difícil, 23.000, já tenho, vou condicionar, 23.000, vou levar condicional presencial, uma, 23.000, vou condicionar, duas, e 23.000, vamos tentar, condicional. Próximo lote, é o Mitsubishi L200, olha que beleza, documento pronto, é uma L200 a diesel, do grupo Itapeva, que beleza, 52.500, já tenho, 53.000, 52.000, 53.000, 53.000, olha que beleza, 53.000 na L200, é uma Triton 3.2, 12.13, documento disponível, documento pronto, IPVA, tudo pago, olha que maravilha, 53.000, 53.000 na Triton, 53.000, uma, 500, 500, 500, 500, aqui no auditório, 53.500, 53.000, 53.000, e vou vender, vou vender, vou vender na Triton, 53.000, 53.000, meio, meio, vou vender, e 4.000, online, 54.000, entrou online, 54.000, entrou online, online, vou vender online, uma, 500, 500, 500 online, é online, vou vender online, uma, 54.000, vou vender online, duas, não mais, parou, 55.000 online, 500 online, 56.000, é do senhor, 56.000, é do senhor presencial, e vou vender no auditório, 56.000, e meio, online, 56.000, entrou online de novo, uma, 56.000, e sete, e sete, e sete, e sete, e sete, e voltou no auditório, e vou vender, uma, 57.000, duas, e 57.000, vendida para o senhor, só aguardar, obrigado, 192, 192, é um Renault Sandero, 2.000, 2016, 16.000, e eu tenho quanto para começar, 23.000, já tenho, 23.000, 23.200, 200, vamos lá, 23.400, 400, 400, vamos em frente, 23.400, 23.400, uma, alguém me confirma, 23.600, 600, 600, 600, é condicional, 600, é condicional, 23.600, é condicional, uma, 23.600, é venda condicional, duas, online, e 23.600, condicional, obrigado, vamos para o lote número 4, 24, olha que beleza, é um Captur, 2.000, 1919, carro com 33.000, quilômetros rodados, olha que beleza, e eu já tenho, 50, e o 1.200, para começar, 51.200, vamos lá, olha que beleza, 51.200, e já tenho 400, e 400, 400, 400, 600, 600, e vamos lá, 51.600, é uma Captur, Zen, e 800, e 800, aqui no auditório, 51.888, vamos em frente, 51.800, carro, semi novo, e vou vender, tá liberado, vou vender, vou vender aqui no auditório, 51.800, e vou vender, uma, 51.800, vou vender presencial, duas, não mais, parou, e 51.800, vendido para o senhor, só aguardar, tá, lote 33, é um Jeep Renegade, 2.021, 2.021, olha que maravilha, carro tem 32.000, quilômetros rodados, manual do proprietário, 2.021, 2.021, tem ano, tem modelo, que beleza, e eu já saio de 71, 71,5, 72.000, 72.000, no Renegade, no Jeep, 72, 72, e vou vender, e 500, e 500, 500, no Renegade, 72, e 500, vamos lá, 72, e meio, 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 vou vender presencial, 73, 73, 73, no Renegade, 73, e meio, 73, e 500, 500, e vou vender presencial, uma, 74, arredondou aqui na minha frente, 74.000, no Renegade, e 500, e 500, sentado lá fora, e vou vender, uma, 74, e meio, vou vender, e 5, e 5, 5, 5, 5, arredondou, e 500, lá fora, direita, e 500, e 500, sentado, e vou vender, uma, 75, e meio, duas, não mais, e 6, e 6, 6, 6, 6, e 500, e 500, agora, e 500, agora, 76, e meio, vou vender, uma, 76, e meio, e meio, duas, não mais, e 76, e 7, e 7, 77 mil, 77 mil, e 500, lá fora, de novo, e 500, sentado, lá fora, 77, e meio, uma, 77, e meio, duas, não mais, e 77 mil, e 500, vendido, ali em fora, lote, 2 mil, exata, 8, 28, que mandou, 29 mil, eu vou vender, e eu, uma, 29, olha que maravilha, e vai, não, vou pegar, 24, e 500, 500, vou pegar, condicional, 25 mil, 24, e meio, 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 vou levar, condicional, 25 mil, 25 mil, tabela, é 60 mil reais, 60 mil e 100, vou condicionar, 25 mil, é muito barato, 25 mil, eu levo, condicional, online, eu presencial, por 25, 5 mil, é uma beleza, 24, e meio, 24, e meio, vou condicionar, 25 mil, na, é de uma, e 25 mil, eu levo, condicional, alguém confirma, pegar 23, nela, aí, menos do que isso, é, não dá, 22, e meio, vou pegar 23, é muito barato, carro, de 60 mil reais, mais, meu amigo, é só pegar, é pegar, não largar, porque logo, 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 alguém pega, aí, quando um quer, todo mundo quer, daqui a pouco, um dá lance, lá, todo mundo vai, já tenho 23, olha lá, já tenho 23, e meio, é condicional, 23, e meio, condicional, condicional, online, online, carro de 60 mil, vou levar condicional, carro do Banco Bradesco, é 23, e meio, vou levar condicional, online, uma, 24, 24, arredondou, olha que beleza, 24 mil, vou levar condicional, AV6, 24 mil, na, é de 24, e meio, é muito barato, 24, e 500, pode pegar, que vale, 24, e meio, 24, e meio, carro de 60 mil, vou levar condicional, online, 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 e 24, e meio, 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 uma, e 24, e 500, é venda condicional, online, e 5, e 5, e 25 mil, e 25 mil, vou condicionar, uma, e 25, 5 mil, é condicional, online, duas, online, e 25 mil, condicional, obrigado, só aguardar aqui, ó, senta aqui na primeira, pode ficar à vontade, hein, obrigado, lote, só aguardar que já vai até o senhor, lote número 9, senhores, lote número 9, é uma Toyota Corolla, Toyota Corolla, 2012, 2013, Corolla 2012, 2013, senhores, e eu já tenho quanto? Com direção, árvore e trava, eu já tenho 37, 38 mil, 38, e meio, 39 mil na Corolla, olha que beleza, 39 mil na Toyota, 39 mil na Corolla, e vou vender, vou vender a Corolla, 39 mil, 39 mil, é o lote número 9, e 500 lá atrás, 40, arredondou aqui dentro, 40 mil, e 500 lá atrás, 40 mil e 500, 500 na Corolla, 40 mil e 500, vamos lá, 40 mil e, e vou vender, vou vender 41 mil, 41 mil, arredondou aqui, 41 mil, vamos lá, 41 mil na Corolla, e vou vender a Corolla, 41 mil, e vou vender, uma, e 41 mil, e 500 voltou lá atrás no auditório, online primeiro, online primeiro, online primeiro, 41 e 500, 500 tá no online agora, 41 e meio, 42, 42, 42, e vou vender, uma, 42 mil, vou vender presencial, duas, e 42 mil, vendido pro senhor, só aguardar, obrigado, e vamos pro lote 40, olha que maravilha, é uma Hilux, é uma SW, SRX, 2017, 17, a diesel, atenção, ela é sinistro recuperado, documento, hein, sinistro recuperado, já está no documento, a diesel, é um belo carro, e é de sete lugares, melhor ainda, hein, sinistro recuperado, e eu já tenho 125, já tenho 126 mil online, que maravilha, 127 na SW, 128, 120, carro de 227 mil a tabela, 17, 17 é ano, é modelo, 128 mil online, 128 mil, 129 já tenho, 129, olha que maravilha, 129 mil tá, 130 mil, 130 mil no auditório, é sinistro recuperado, 130 mil, 130 mil no auditório, e 131, 131 mil tá no online, e 2, e 132, e 2, e 2, e 2, e 2, 132 mil já tenho, 132 mil, e vou vender, tá liberada, vou vender no auditório, 132 mil, é venda, é venda, é venda, e 3, 133 online, e 4, 134 mil no auditório, vou vender presencial, 134 mil, e 5, e 5, e 5 online, e 6, 136 mil, 136 mil, e vou vender, 1, e 136 mil, e 7, e 7, e 7, e 7, e 8, carro do banco Bradesco, 138 mil, 138 mil, e 9, 139 mil, e 40, 140, 40 mil, e vou vender, 1, e 140 mil, vou vender, e 1, 141, 141, e 2, 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 e vou vender, 1, 142 mil, e vou vender, 2, e 3, 143 online, e vou vender, 1, 143, e vou vender, e 4, 144 mil, 144 mil, 1, e 145, e 5, e 5 online, e 145 mil, 1, 145 mil online, e 6, e 6 no auditório, vamos lá, 146 mil, vamos lá, 146 mil na SW, 1, 146 mil, e 7, e 7, e 7 online, e online, e parou, não mais, e vou vender online, 147 mil, e 8, e 8, e 8 online, e 8 online, e 8 online, e 8 online, e online, entrou mais um online, 148 mil online, 1, 149, e 150, arredondou no auditório, e 150 mil na SW do banco Bradesco, e 150 mil, vou vender, 1, e 1, e 1, 151 mil, 151 mil, vou vender, 1, 151 mil, vou vender online, 2, não mais, e 150, e 1, mil, vendido online, obrigado, vamos para o lote 140, olha que maravilha, é uma Discovery a Diesel, essa Discovery, 17, 17, não tem como, posso tentar 70 mil, aí mais, já vou, por mandar uma, põe 69, vou mandar 70, para mandar, de repente, eu quero que libere, mas também não posso mandar com negócio, para vender 80, aí, 3, estou dando aí, 13 mil, já, mas de repente, libera, menos do que isso, mandar 70, vamos ver o que acontece, já fica 70, até o final, do leilão, 70 mil, uma, 70, quantos que há a FIP dela? A FIP, a Molicar, é 118,700, deve ser por aí, às vezes até mais caro, é o mesmo preço? É, deve ser igual, é igual, mais ou menos, 118, é, então é igual, aí vale a pena, está dando 59% da tabela, nem 60%, bom, vou deixar em aberto aí, 70 mil, está no limite mesmo, tá? Obrigado. Próximo, já tem online, vou condicionar, pode levar, pode levar aqui, não tem problema, segura um pouquinho aí, 70 mil, 70 mil, vou condicionar online, 70 mil, 70 mil é condicional, uma, 70 mil reais na Discovery, duas, online, e 70 mil, condicional online, vamos ver o que acontece, lote 152, é um X35, é um GL, GL, olha que beleza, e eu já tenho 59 mil no X35, 59 mil, e 500, e 500, agora 59 e meio, 59 e meio, e 500, e vamos lá, 59 e 500, e vamos lá, 59 e meio, 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 59 e 500, vamos em frente, 59 e meio, vou levar 60 mil condicional online, e está bem pertinho, 60 mil, e 500, e 500, e 500 aqui no auditório, vamos lá, 60 mil e 500, e 500 é condicional, uma, 60 mil e 500, e um, e um online, 61 mil online, e online é condicional, uma, 61 mil é condicional online, uma, 61 mil, vou levar condicional online, duas, não mais, e 500, e 500, online primeiro, 62, era senhora, 62 mil, está bem pertinho, 62 mil, ainda é condicional, é um X35, 2017 e 18, e 62 mil, uma, e 62 mil, vou condicionar, e 500 online, e 500, está no online agora, e 3, e 3 online, mais um pouquinho, já vou vender, 63, e está no condicional online, uma, 500, 500, 500, aqui no auditório, voltou, 63 e meio, vamos lá, 63 e meio, 63 e meio, uma, e vou vender, vou vender, vou vender no auditório, 64 online, 64 entrou online, vou vender, vou vender online, 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 uma, e 500, e 500, e 500, vou vender presencial, 64 e meio na X35, e vou vender, uma, 64 e meio, vou vender presencial, duas, e 64 mil, e 500, vendido para a senhora, obrigado, 64 e 500, agora para o grupo Itapeva, documentação toda pronta, tudo pago, 177, é um Jeep Compass Flex, 2017 e 17, automático, olha que beleza, e eu já tenho 53, 54, e 4, e meio, 54 e 500, no Compass, 54 e meio, olha que beleza, e vou vender, vou vender online, online, 54, 500, 500, 500, para vender, para vender online, 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 vou vender e vou fechar, está só no online, e 54 mil, e 500, uma, 54 e meio, vou vender, duas, e 50, e 5 mil, 55 mil, entrou online, 55 mil, é venda online, vou vender online, 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 uma, 55 mil, vou vender online, online, e duas, não mais, e 55 mil, e 500, e 500, online, 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 55 e meio, 55 e meio, vou vender online, uma, 55 e meio, vou vender online, duas, seis, 56, 56, 56, 56, e vou vender online, uma, 56 mil, eu vou vender online, 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 duas, e 56 mil, vendida online, 56 mil, vamos para o Creta, é um Creta sem chave, é um Creta sem chave, 21, 22, ano e modelo, ano e modelo, está sem a chave, é no estado que se encontra, e eu tenho 58 mil, para começar, 58 mil e 500, 58, 500, 58 mil, 59, 59 mil, e vamos de 200, 59 online, 59 mil, online, 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 59 mil, 59 mil, está tudo online, vamos lá, 59 mil, e vou vender, e 200, 200, e vou vender online, 59, 400, e 400, 400, e 600 online, 59, 600, e vou vender e 800, 50, 60 mil, e 60 mil, e venda online, no Creta sem chave, e no estado, e 400, 400, e vou vender, 60 mil e 400, e 400, e 400, e 400, e vou vender online, uma, 60 mil e 600, e 600, e 600, e 61 mil, 61 mil, 61 mil no Creta, e vou vender online, uma, 61 mil e vou vender online, e 200, e 200 no Creta, e 200 no Creta, e vou vender, 61 mil e 200, 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 e 2, e 2, e 2, arredondo online, 62 mil, 62 mil, uma, 62 mil, eu vou vender, duas, e 200, e 200, e 200, e 200, e 200, e vou vender, uma, 62 mil, 2 e 200 eu vou vender online, 400, 400 online, 1, 600, 600 online, 1, 62, 600 online, 800, 62 e 8, e 3, 63 mil e vou vender, e 200, e 200 online e vou vender, 1, 63 e 200, 400, 400 online e vou vender, 1, e 600 e vou vender, 1, 63 e 600, vou vender, 2, 63 mil e 600, vendido online, obrigado, lote 80 é um Ford Fusion, olha que maravilha, o teto funcionando, 53 mil e 500, 54 já tenho online confirmado, 53 e 4, e 4, 54 mil, vamos em frente, 54 mil no Ford Fusion, 54 mil, 54 mil carro do Banco Santander, 54 mil, olha que beleza, o teto funcionando, olha lá, demonstração ao vivo, e vou vender online, liberou, e vou vender, vou vender, vou vender online, online, 54 mil, nesse lindo Ford Fusion, 54 mil, 1, 54 mil, eu vou fechar e vou vender online, 2, e 54 e 500, e 500, e 200, desculpe, e 200, 200, agora e 200, vamos lá, 54 e 200, 200 presencial, vou vender no auditório, e 400 online, e 400 online, e 400 online, e 400 online, e vou vender online, 1, e 400 online, e vou vender, 2, 600, 600 voltou lá atrás no auditório, 54, 600 é venda, e 800 online, e 800 online, e 800 online é venda, 1, 54 e 8, 8, 8, 2, 2, 55, 55, aqui no corredor, online primeiro, 200 é seu, 200 é seu, 55 e 200, vou vender, 55 e 200, vou vender, 55 e 200, vou vender o Fusion, 1, 55 e 400, e 400 à direita, 55 e 400, é presencial, 1, e 400, vou vender, 2, e 54 mil, e 600 online, 600, entrou online, 600, entrou online, de novo, 1, e 600, é venda online, 2, não mais, 800, 8, 800, voltou, e vou vender presencial, 1, 55 e 800, e 6, e 6 online, online, e 56, 1, 56 mil no Fusion, 2, não mais, 200, 200, 200, 200, 200, e vou vender, 1, 56 e 200, e 400, vou vender, e 400 online, e 400, e 400, e venda online, e 600, e 600, e 600, 600, 600, 600, 600, 600, 1, 56, 600, 2, 800, 800, 800, 800 online, e vou vender, 1, e 800 online, 2, 7, 57, 7, 7 mil, 1, e 200, e 200, e 200, 57, 200, 1, 57, 200, vou vender, 400, 400, 400, voltou, voltou no auditório, 57, 400, e 600 online, e 600 online, 1, e 600, 800, 800, voltou presencial, e vou vender, 1, 57, 8 online, 58, 58 mil online, 1, 58 mil, e 200, e 200, voltou presencial, 1, e 200, voltou, 400, 400, 400 online, online, 1, 5, 600, 58, 600, vamos em frente no Ford Fusion, que beleza, 800 online, 800 online, 1, 59, 59, 59 mil, 1, 59 mil, e 200, e 200, e 200 online, 1, e 200, e 200 online, 1, e 400, 400, 400, 459, 400, 1, 59, 600, 600 online, online, 1, e 600 online, 2, 800, 59, 800, e 800, e vou vender, 1, 59, 8, 8, 60 mil, arredondou, 60 mil, arredondou online, 1, 60 mil, 60 mil, 60 mil, 200, 200, 200, 200, e vamos em frente, e 200, 200, e vou vender, 1, e 400, e 400, e 400, vou vender, 1, e 400, vou vender, 2, 600, 600, 600, 600, 600, 600, e vou vender, 1, e 600, 800, 800, 800, e vou vender, 1, e 61, 61, arredondou no auditório, 61 mil, e vou vender, 1, 61 mil, e 200, E 200 no Fusion, 1. E 200 no Fusion, do 400. E 400, 400 e vou vender, 1. 61 e 400, 2. E 61 mil e 4, 600. 600 entrou online, 1. 600 online, 2. Parou, 800. Ih, tá disputado esse Fusion. E 61 e 800 presencial, 1. 61 e 800 é pra vender, 2. E 61 mil e 800, vendido pro senhor de pé, só aguardar, obrigado. 61 e 800 é venda.